Mas que vida é essa? Eu não quero que acabe nunca Vou ter vida eterna, ó, o meu som sempre vai tá na rua E na tua mente 4M eu cravo, é claro Tá difícil pra malandro, imagina, pra otário, ó Os écos na reta, balanceando o tanque na curva De Ronald sem pressa, família Dois palitos já tá na segunda, mas já que terceiro e quarta Um só destino é fato errado Porque vai ser todas as quebradas, é claro Ora minha reta, papo reto, palavra sem curva Gente que não presta, ó, que pouco segura a guarda-chuva Que o meu papo é reto, para o Z calcado Certo pelo certo, eu errado, ele é cobrado Que o meu papo é reto, para o Z calcado Ó, certo pelo certo, eu errado, ele é cobrado Se vir na reta, na bala, eu rasgo sem dó Os moleque é quente, favelado, nato, mas só Luta diferente, só notar meu carro e dá dó Dos recalcados que tentaram atrasar lá, ele é ele, ó Se vir na reta, na bala, eu rasgo sem dó Os moleque é quente, favelado, nato, mas só Luta diferente, só notar meu carro e dá dó Dos recalcados que tentaram atrasar lá, ó Dos recalcados que tentaram atrasar lá, ó Dos recalcados que tentaram atrasar lá, ó Tá ligado, tá ligado, tá ligado, é pai Nenê, vem Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Tá ligado, tá ligado, é pai Mas que vida é essa? Eu não quero que acabe nunca Vou ter vida eterna, ó O meu som sempre vai tá na rua E na tua mente 4M eu cravo, é caro Tá difícil pra malandro Imagina, pra otário, ó Dos recalcados na reta Balanceando o tanque na curva De ronete sem pressa, família Dos palitos já tá na segunda Mas já que terceiro e quarta Um só destino é fato, é errado Porque pra ser todas as quebradas, é claro Olha a minha reta Papo reto, palavra sem curva Gente que não presta, ó Pouco segura, guarda-chuva Que o meu papo é reto, para o Z calcado Certo pelo certo, que o errado é cobrado Que o meu papo é reto, para o Z calcado Certo pelo certo, que o errado é cobrado Se vir na reta, na bala, eu rasgo sem dó Os moleque é quente, favela Do nato, mas só Luta diferente, só Notar meu carro e dá dó Dos recalcados que tentaram atrasar E nenê, vem Tchau 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 Tchau